São Felipe Alentos eu vim buscar Doce terra Entre mar e montes E horizonte Que veio de novo olhar Te deixei pequenininho Levando de ti no meu peito um bocadinho Andei por muitos caminhos Saudades senti do calor dos teus carinhos Sombreiro a olhar A praia a me bronzear E o rio cavaco a se espreguiçar Temfica a pulir A cássia a me perfumar E o meu nacional sempre há demais Gualalalalala Com vaca Gualalalalala Gualalalalala O trans do Dakota E o Coringe Onde eu ia namorar Tia Ruca Lembro açucareiro Meu dinheiro Não chega pra te pagar Te deixei pequenininho Levando de ti no meu peito um bocadinho Andei por muitos caminhos Saudade e sentido O calor dos teus carinhos Sombreira a olhar A praia me bronzear E o rio Cavaco a se espreguiçar Bem pica a pulir Acacia me perfumar E o meu nacional sempre a teimar Walalalala kumbaka Walalalala kumbaka Walalalala kumbaka Walalalala kumbaka Walalalala kumbaka Walalalala kumbaka Walalalala Com cinza saborear Ai de tardinha Com boio apitando uma mão Acenando Conversas de descansar Te deixei pequenininho Levando-te de ti no meu peito um bocadinho Andei por muitos caminhos Saudades senti do calor dos teus carinhos Sombreiro a olhar A praia me bronzear E o rio cava com a se espreguiçar Vem ficar pulir A cássia me perfumar E o meu nacional sempre a temar No bairro da luz Com a minha voz de mim Vem ficar pulir Com a minha voz de mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Uau, alalala Obrigado.